Quando a gente fala de Windows Azuri, o que tem por trás da visão da Microsoft em relação ao Windows Azuri? Existe uma visão muito mais ambiciosa, muito mais interessante, que foi vinda do nosso time, que é o chamado time de Server Tool Business, no início do ano passado, chamado de Cloud OS. O que significa o que a gente chama de a era do Cloud OS? Se a gente observar nesses últimos anos, várias tendências vêm acontecendo da transformação da maneira que a gente produz, cria e consome informação. Desde computação em nuvem, paratimento de hardware. Alguém lembra quanto custava o hardware, um PC, ali? Deixa eu ver quem é mais velho, o Rogério, que é o mais careca. Quanto custava o PC, mais ou menos, é só a época que ele começou a trabalhar, Rogério? Naquela época que ele começou a trabalhar, era ábaco. Bem-vindo as proporções, mas lembra, você lembra o quanto, mais ou menos? Um PC sem HD, um PC sem HD, de tela verde, custava 3 mil dólares. PC de tela verde, gostei? Custava 3 mil dólares, alguém lembra de algum outro? Diga. Eu repito aqui para quem está online, tá ligado? O primeiro PC não tinha isso aí. Ou seja, um PC naquela época, na comparação da evolução da inflação, etc., chegaria a um carro popular hoje. O que era um PC daquela época? Um XT. Eu lembro que o HD do XT, que não podemos chamar de HD, era um negócio desse tamanho que cabia 10 megas, no máximo. Ele já tinha que comprar o computador matemático. Ele tinha que comprar o computador matemático. O babu é o mais velho da turma, provavelmente ele foi antes da era do ábaco. Obrigado, mas é verdade. O que que vem acontecendo nesses últimos anos que é importante? O parateamento do hardware. De um PC que custava lá, de 10 megas, ou um computador popular, sei lá, de 30 mil reais, vamos chamar hoje, computador popular, perdão, um carro popular, hoje quanto ele está custando? Alguém tem algum valor de um PC, um múltiplo de PC? Agora, vamos lá. Daniel, você tem essa impressa de cabeça. Alguém acha que é mais barato? Tem mais barato, porque não? Tem 900 pontos. Quanto? 900 reais. 10,59,90. E ainda você pode dividir de quantas vezes? Quantas vezes? O que que significa isso, gente? Significa que aquela época era caro e pouco poder de processamento. Hoje é barato, divide de quantas vezes, sei lá, 36 vezes, né? E quer pagar de quanto? Não é merchandise. Literalmente hoje você tem isso na mão. A gente brinca, e a gente que é na área de TI, brinca muito que a sua calculadora, potencialmente, que o seu relógio fica com o poder de processamento do que a nave Apollo que foi para a Lua. Por que disso? Porque literalmente nos últimos anos isso está barateando. E isso está barateando de maneira estupenda. Memória, disco, HD, touch. Hoje com Windows 8, device, eles estão cada vez mais lançados no mercado. Lenovo, Dell. Segundo tópico que vem acontecendo muito forte nesses últimos anos é consumerização de TI. A palavra consumerização é um biologismo. Mas cada vez mais as pessoas, não só de TI, vêm usando devices. Eu tenho uma mãe, minha mãe, ela tem aproximadamente... Eu não sei se quer, mas é por aí com 63 anos. A minha mãe tem Twitter, Facebook, blog, e agora ela arranjou um jeito de arranjar para Instagram. Por quê? Porque ela literalmente quem está in, o pessoal de marketing sempre fala, eu sou de marketing, fala quem está in, quem está na tendência. Por quê? Porque ele quer participar do mundo, ela quer participar do mundo. Isso está acontecendo de outra maneira massiva no mercado. Pessoas cada vez comprando mais devices. Alguém tem dois telefones celulares aqui? Alguém tem tablet? Não vou falar o nome do concorrente, mas eu não pego fogo se eu falar, tá? Ó, bota a ver no Surface que eu compro aqui. Para, para. É isso aí, recebe. É, hoje é isso aí. Alguém tem mais de um PC em casa? Isso, na realidade, vem de uma onda da linha, de nova área que tem, mas que invadiu os consumidores, que a gente chama de fingidores finais, usuários finais. Segundo, terceiro tópico, social e novas apps. Isso também é uma outra coisa que vem explodindo nesses últimos anos. Cada vez mais a gente é engajado nesse mundo que a gente chama de social. Presente, seja pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Não importa onde você está, mas você sempre está fazendo alguma atividade pública. Aliás, é tão interessante que, normalmente, você vê que as pessoas têm uma certa disputa de interesses dentro do social. Quanto mais likes ele recebe, alguém já observou isso? O cara quer fazer sempre, ou quer ser muito polêmico para poder receber likes, e comentários em si, ou quer colocar alguma coisa interessante, como alguma foto para ele receber também tanto likes, ou comentários em si. Mas o que vem acontecendo? Isso é outra tendência. Mas é uma tendência que a gente, como usuário, acha legal. Mas imagine as empresas. Quanto elas podem usar de comportamento de dados que vem acontecendo nisso? Fora o mundo de apps. Apps para tudo o que a gente pensa hoje em dia. Para tudo o que você precisa, não só para social. Mas desde app, como esse é o principal excelente, ele acompanha quantos passos eu dou e quantas horas de sono eu durmo por noite, ele compra para mim, ele conecta em uma app e eu acesso o conteúdo dele. Isso gera uma explosão de dados. Teras, petas, bytes de dados vão ser gerados todos os dias. Hoje, ultimamente, o pessoal vem chamando essa expressão de... Alguém conhece essa expressão quando fala em explosão de dados? Big data. Big data. Ninguém tem uma resposta de boa solução de big data. Mas no fundo, o que vem acontecendo no mundo? Explosão de dados. E isso, gente, pode ter certeza, só vai ficar pior. Existe um estudo nos Estados Unidos que por semana foi publicado aproximadamente 250 novos livros. Se uma pessoa tivesse que ler a quantidade desses 250 novos livros, ela só viria para poder ler algum dos livros que foram publicados. É tanta informação que a gente fica se perdido hoje em dia, correto? Bom, essas tendências todas vêm transformando a maneira com a qual a computação, o armazenamento e a rede também vêm trabalhando. O que a Microsoft observou? Qual que é uma maneira de tentar atender essas demandas de companhias, atender essas demandas de developers, de IT Pro, de uma maneira unificada, criando uma plataforma que possa atender? A ideia do Cloud OS, que não é produto, mas sim uma visão, é transformar o data center, liberando o poder para as aplicações modernas, para que os dados que até aquele presente momento sejam bloqueados, eles sejam liberados, para que o IT, ou TI, seja voltado para as pessoas. Não voltado para a tecnologia, mas nós atendemos a demanda das pessoas. O estudo recente disse o seguinte, que aproximadamente 80% do tempo de um cara de lei dentro da organização, ele passa sob manutenção de software, ou manutenção do rato. Alguém faz isso? Não, ninguém? Essa turma não faz manutenção. Não pode levantar, não, não tenha vergonha, eu também faço. O que significa? Esse tempo que você fica dando manutenção, você não está inovando, você não está criando uma coisa nova, você não está tentando avançar no novo mercado. Tem alguns livros que quando eu li, eles literalmente mudaram um pouco a percepção do mundo. Um dos livros que eu li, chama Mundo é Plano. Alguém já liu esse livro? O Mundo é Plano, Thomas L. Freedom. Vale a pena ler. Eu li esse livro quando eu estava trabalhando na Índia, fiquei um tempo trabalhando na Índia, e o livro falava exatamente que estava acontecendo uma planificação do mundo de plano. que um país, uma área está competindo com a outra de uma maneira global. Enquanto nós estamos aqui, tem pelo menos 5 de anos para cada um de nós, nesse exato momento, estudando, PHD, algum algoritmo, alguma tecnologia. Alguém tem alguma ideia de quanto custa o valor de hora de mediano? Eu acho mais barato que é a nossa. É, não, muito a dois. Mas, bom, meu ponto. Oi? Dois dólares. Oi? Dois dólares. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Dá dez, então. Dois e cinquenta. Tá bom, deixa eu fazer. Quanto custa a hora de um consultor de TI para o desenvolvimento do Brasil? Ninguém quer falar salário. Sempre digo isso. Faz um chute. Reais, vamos fazer reais. Duzentos reais é muito? Não, mas isso não. O cliente, se ele tiver que se prestar serviço, um chute. Duzentos? Duzentos, tá bom? Sessenta e vinte reais, um indiano aproximadamente, ele cobra quinze dólares. Tá, você vai coxotar trinta reais. Só que o americano contrata algum lado, aí eu fio. Por que que o americano moveu grande parte do OutSense pra lá? Porra, tem internet falando de imóveis. Porque é mais barato do que ele pagar, por exemplo, cento e cinquenta dólares a hora de um consultor americanizado. A competição tá nesse nível. E pra isso a gente tem que responder rápido. Temos que ser inovador, temos que transformar, temos que ter tecnologia e plataforma pra isso. A ideia do CloudOS é fornecer uma plataforma consistente para que nós, tanto developers, quanto ITPROs, tantos clientes, quanto fornecedores, tenham uma plataforma consistente para trabalhar nisso. E onde que ele é baseado? No Windows. Na realidade, no Windows Server 2012, no Windows Azure. Por quê? Esses dois produtos, alinhados aos demais produtos, como o SQL Server, Visual Studio e System Center, eles são a base de criar uma plataforma modificada para que as empresas possam utilizar e ganhar a velocidade necessária. Como que isso, na realidade, funciona? Quando a gente fala de nuvem, provavelmente alguém já deve ter ouvido falar de nuvem privada, nuvem pública, correto? Nuvem pública está fora da minha empresa, nuvem privada eu faço dinheiro da minha empresa. Quando a gente olha e fala assim, pô, mas pra que lado eu vou? Se eu vou estar na nuvem pública ou Windows Azure? Se eu estou na nuvem privada, Windows Server 2012. Na realidade, quando você olha, independente de qual nuvem que seja, e aí existem concorrentes ao Microsoft, que é só nuvem pública, outros são só nuvem privada, e a gente fornece o aspecto dos dois, solução do início ao fim. Quando a gente olha, nós temos quatro capacidades que são vinculadas a isso. Identidade, virtualização, gerenciamento e desenvolvimento. Quando a gente fala, por exemplo, de identidade, deixa eu passar aqui no slide. Quando a gente fala de identidade, é procurar uma solução de que tal maneira você esteja logado, tanto na nuvem privada, quanto na nuvem pública, de uma maneira igual. Ou seja, se você está dentro do sistema, rodando o sistema ali dentro da sua empresa, dando manutenção naquele sistema, e se o usuário quiser conectar em outro sistema que está fora da empresa, ele vai usar as mesmas credenciais, integrado. Produto e tecnologia da Microsoft, ActiveDirect. Suporta isso. Eu posso tanto permitir conexão na minha nuvem privada, no ambiente interno, quanto no ambiente externo. integrando a identidade. Quando a gente olha pelo aspecto, por exemplo, de virtualização, o que a Microsoft acredita é essas tecnologias estão, de certa maneira, todas vinculadas. Quando eu tenho uma máquina virtual, que eu virtualizo ela dentro do meu ambiente, ela pode estar funcionando dentro da minha nuvem privada, do meu ambiente lá, com o meu Windows Server, Hyper-V, System Center, ou, se eu quiser, eu faço transbordo. Coloco no azul. Olha, eu tenho algum problema, não vou conseguir dar conta daquela carga, eu copio aquela máquina virtual do meu ambiente local para o meu ambiente na nuvem. Vocês querem ver como isso funciona? Assista a palestra do Vinícius Apolinário, do Padre Rai. Montar exatamente o ambiente de nuvem híbrida em cima disso. Utilizando as tecnologias Microsoft. Quando a gente olha gerenciamento, a gente tem que ver gerenciamento como se fosse uma lupa olhando nos dois aspectos. Não importa se está na nuvem pública ou está na nuvem privada. Na realidade, importa o meu console de gestão em cima disso. E, por último, não menos importante, como que a gente constrói? A tendência, na realidade, não é se você vai pensar se você vai construir isso para ambiente local ou para ambiente de nuvem pública. é você construir um código e publicar nos dois. Peraí, é isso? A visão do Cloud OS da Microsoft é exatamente integrar essas quatro capacidades, tanto no ambiente da empresa, quanto no ambiente de nuvem pública. Eu faço sempre uma pergunta aqui para vocês entenderem. Quem gosta de morar em casa? Apartamento? Pessoal online também pode levantar a mão, tá? Ou coloca o copo d'água em cima. Mas qual que é o aspecto disso? Tem pessoas que gostam de morar em apartamento. Eu tenho aqui um ambiente com domínio comum, eu compartilho áreas, compartilho espaço com outras pessoas. É claro que reduz minha privacidade, mas aumenta a minha segurança, por exemplo, porque eu tenho um ambiente comum com os outros. Aquelas pessoas que querem morar em casa e querem ter seu controle, seu conforto, seu espaço. Reduz um pouco a segurança, no sentido de visão de uma pessoa que pode entrar, mas, por outro lado, ela tem mais controle. Não que você vai para a nuvem pública ou que você vai para o ambiente privado. Você pode ter os dois. Não necessariamente você vai tudo para uma nuvem pública ou não necessariamente você vai ter uma nuvem privada. Você pode trabalhar os dois. Quando a Microsoft, na realidade, desenha a ideia do Cloud OS, é que esse Cloud OS possa integrar essas quatro capacidades, fornecendo desenvolvimento, flexão, gerenciamento unificado, uma identidade comum, uma virtualização integrada e uma plataforma de dados completa. Entre todas essas quatro capacidades. Mas aí vocês podem me fazer a pergunta. Como que a Microsoft faz isso? É um ciclo de feedback. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 40 serviços que eu tenho, mais ou menos, que eu não posso revelar os nomes deles, hoje, que vocês já usam, já estão rodando em cima do azul. Alguns desses serviços que estão inscritos aqui rodam em cima do azul. Quanto mais a gente coloca serviços rodando em cima das nossas plataformas, mais a gente aprende, mais a gente deforma ao mercado, e transforma para a empresa. Isso é um processo contínuo. Quer um exemplo? Alguém já jogou esse jogo aqui? Tirando o Danielzinho, né? Hello4. O Hello4 foi lançado... Danielzinho, quando ele foi lançado? Outubro, novembro, ele roda em cima do Windows Azul. Ele tem uma solução de Big Data, o que que significa? Ele captura todo o comportamento de usuários para poder determinar tendências e, consequentemente, fazer a integração do dado por usuários. Isso, 24 horas por dia. Quando você, na realidade, está jogando, existe por trás toda uma tecnologia. O Hello4, por exemplo, que já vendeu algumas milhares de cópias, se não me engano, chegou a casa de milhões de cópias, ele, na realidade, usa uma tecnologia da própria Microsoft e ficou um dos usuários. É Big Data. Lembra daquilo que a gente falou de Big Data? Isso é exemplo de Big Data. Milhões de usuários conectando-se e jogando ao mesmo tempo. Mas aonde entra, então, o Windows Azul? Se a gente já sabe onde está o Cloud OS, mas como, então, funciona esse Windows Azul? Como trabalhar? Bom, o Windows Azul, quando foi concebido, ele tem três pilares que é importante. Todo investimento que vocês verem no Windows Azul, ele corre por três pilares. O pilar número um, flexível. Fornecer flexibilidade a clientes, developers, antiprós, parceiros, para montar e construir as suas soluções em cima. O que significa flexibilidade? Se eu precisar levar meu ambiente para lá e tirar do ambiente de lá e voltar, eu tenho a flexibilidade de montar isso. Eu tenho a capacidade. Eu não faço controlar o meu fornecedor, que é a Microsoft, ela não vai me proibir de fazer isso. Eu posso levar e retornar. Segundo aspecto de todo investimento que a gente faz, aberto, código de SDK, API de gerenciamento, utilização de padrão de disco virtual, tudo são padrões abertos. Até mesmo hospedagem de ambientes, não é o Microsoft. Sabe todo aquele investimento que a gente chama de interoperabilidade? É uma palavra que a Microsoft fala continuamente. Na realidade, isso é um exemplo. Investimento em interoperabilidade. É interoperabilidade na veia. É algo que acontece. E por último, não menos importante, sólido. Todo investimento da gente é feito de maneira sólida e consistente. Quando a gente olha esse maneira sólida e consistente, hoje, eu só posso falar por dia de 16 de março de 2013, às 15 para as 10. Hoje, o Windows Azul opera em 8 data centers ao redor do mundo, com 24 nós de distribuição de conteúdo ao redor do mundo. Há 4 meses atrás, ou 3 meses e 15 dias, aproximadamente, a gente anunciou uma expansão desses data centers para a região da China. Muita gente me pergunta, isso vai continuar expandindo? Sim, a Microsoft está continuamente investindo e expandindo esses data centers para ter presença global de todos eles no mundo. Para que todos os clientes usam. hoje, para ter uma ideia, são mais de 120 países que usam os data centers do Windows Azul para hospedar esse tipo de aplicação. E todo tipo de aplicação, vocês podem pensar, de redes sociais, que em alguns casos você utiliza, até aplicativos ou até tecnologias que estão por trás de muitos tablets no mercado. Utilizando o Windows Azul como seu front-end, perdão, seu back-end de trabalho. Quando a gente olha o Windows Azul, isso é o big picture do Windows Azul. Se eu tivesse que pedir a todos para gravar um slide na cabeça, seria esse slide. Esse slide mostra todas as tecnologias envolvidas e serviços do Windows Azul. É muito serviço que pode ser usado um, ou posso usar um brand de serviços contínuo sobre isso. Quando a gente começa a dar uma olhada em cima desses serviços, se eu for olhar, por exemplo, uma parte específica, que chama de infraestrutura global, com aqueles oito data centers presentes no mundo, o que esses data centers representam especificamente o mercado? Vou passar aqui. Só para ter uma ideia, aquele data, essa foto está um pouco mais antiga, mas esse data center que está mostrando aqui é o data center que fica na região de Chicago, norte dos Estados Unidos. Ele tem o tamanho de aproximadamente 11 campos de futebol americano, cabe hoje, se eu não estiver enganado, 600 mil servidores físicos, cada servidor físico cabe oito máquinas virtuais rodando. Você já faz a conta de quantas máquinas virtuais teria nos dados que eu posso estar desatualizados hoje. Esses data centers, na realidade, eles não trabalham naquele modelo de você botar um servidorzinho. Ele trabalha esse código ali que a gente tem o mascote desse lado. Rogério está ali, como sempre. Eles trabalham no modelo de contender. O que significa? Não entra, não é um servidor. entra containers de servidores. Esses containers de servidores, eles entram para poder trabalhar. Ou seja, a Microsoft não compra um servidor, ela compra milhares de containers para poder aumentar a sua capacidade de expansão. Essa infraestrutura global é exatamente para atender todas as demandas e expansões que a gente vê acontecendo. Isso é estado da arte em termos de data center, cabeamento. As máquinas, elas não são desligadas por um estagiário, digamos assim, nada quanto dos estagiários de presença, se tiver algum. Mas é sempre politicamente correto. Mas o aspecto importante é, elas têm toda uma tecnologia para poder serem desligadas, tem console de administração acontecendo ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando, o que a gente chama do time global position service, que atende não só a Windows Azul, mas a diversos serviços online, os 365. tecnologias estaduais de data center e de data center. Pois bem, só para vocês terem alguns números de Windows Azul na cabeça. Esse aqui é um dado que eu tenho de julho do ano passado, a gente solta isso a cada 12 meses, mas naquele momento a gente tinha mais poder de computação do que o planeta tinha no ano de 99 e 2000. Ou seja, naquela época você vai falar, mas aquele tinha pouco servidor, você acha que tinha pouco servidor. Mas hoje a gente tem muito mais poder de processamento do que a gente tinha lá. Se pegar a quantidade de histórias de um data center, é como se você pegasse toda a capacidade de dividir-se com toda a população da China, dando uma média de 10, 15 megabytes por cabeça. Aí tem mais alguns números. Por exemplo, alguns números recentes. Windows Azul Projetivo da ELEG, que é um serviço de autenticação que vocês vão ver na palestra, por exemplo, do Lucas Noval, em dados de novembro, ele fez aproximadamente 200 bilhões de autenticações. 200 bilhões de pessoas fazendo autenticação em cima lá para poder ter um parque inicial de acesso. Uma média de 9 mil requisições por segundo, sendo que dessas 9 mil elas estavam atendendo uma média de menos de 0,7 segundos de processamento. Uma média de 4,7 bilhões de autenticações por semana. Isso é uma coisa de maneira gigante acontecendo. Já o Windows Azul e Blob, podem ver na palestra do Rogério sobre o uso da tecnologia, que é onde fica armazenado os dados. Dados de agosto. Tinha aproximadamente mais de 5 trilhões de objetos, 5 trilhões de arquivos armazenados em Windows Azul. Todo tipo de arquivo. Pode ser arquivo de imagem, arquivo de máquina virtual, para se dar de 5 milhões. Ele estava com uma média naquele dado de 270 requisições por segundo chegando a atingir mais de 800 mil requisições por segundo. Num plano de aproximadamente 10 meses, houve um crescimento de aproximadamente 400% do tamanho e da quantidade de arquivos armazenados. Sabe aquele crescimento que a gente aprende na escola disponencial? Quando coloca esse negócio vai acontecendo de uma maneira disponencial. Mais alguns números. Nos últimos 12 meses a gente teve aproximadamente cerca de 10 reduções de preço. A gente reduziu o preço de SQL Database, SQL Bot, mudamos o preço de storage, mudamos o preço de máquina virtual. Sabe o que isso significa? Quanto mais gente está usando, mais barato o custo fica para a Microsoft e consequentemente ela repassa o mercado disso. E nos últimos 10 meses fazendo uma conta de 10 serviços né, 10 meses, uma média de um serviço por mês de coisas novas que a gente lançou. Mobile Service, alguém conhece? Poucos. Foi lançado recente. Websites. Também. Máquina virtual. Notification Hub. Um. Windows Azul e Store. Loja virtual do Windows Azul. Esse aqui está sempre levantando a mão. Hadoop. Media Services. Suporte. Opções de suporte inclusive para clientes que a gente chama de suporte Premier. Sabe o cliente que está adotando a Azul e precisa ter um suporte com cada liga lá? Entendimento? Tem até o time de Premier para aqui para o Alexandre. Se não estiver enganado, obrigado. a gente lançou oferta recente de vários níveis de suporte para aquele cliente que é uma situação crítica. Ele usa, por exemplo, o suporte Premier para trabalhar em cima disso. Foi muita novidade. Você pode pensar que tem novidade. A gente vive uma era que as novidades são quase mensais. Elas não são mais a ser ciclos de três anos. Elas são mensalmente anunciadas por novos ciclos de produto, redução de preço, novos recursos para conhecer mais. Então, quando a gente observa esse Big Big Tree com vários números, vamos dar uma olhada em alguns dos serviços do Azul. Bom, um dos serviços que eu gosto de discutir é o que eu chamo de Virtual Machines. Virtual Machines, também conhecido no mercado como VM ou outro nome. Tem um termina com a S. tem ASPASAS. O que é Virtual Machines? Infraestrutura como serviço. É o ato de você pegar a sua máquina virtual, montar uma máquina virtual do jeito que você quer dentro do seu ambiente. Você pode montar no Windows Azul de máquinas virtuais Windows ou máquinas virtuais Linux. Espera aí. Não é só o Windows, é o Windows Azul. Não deveria ser só o Windows, não. Lembra de interoperabilidade? A gente pode montar ambientes de máquinas virtuais também não é só o Windows. Ou o cliente pode pegar uma máquina virtual que ele monta dentro do seu Hyper-V, CTRL-C, CTRL-V para dentro do Azul. Providenciando, flexibilidade. Lembra daquela ideia do transbordo? Está na sua nuvem privada e ele puxa, eu preciso subir para uma nuvem pública. Você pega o VHD e copia ele para dentro do Windows Azul. Inclusive, você pode montar uma coisa chamada de rede virtual. Você pode estar a máquina rodando no Azul e faz uma rede virtual com a sua rede local e você pinga a máquina como se ela estivesse localmente. Você pode montar tipos de ambientes complexos. Não é só a nuvem privada. Pública. Não está só em um outro data center. Você pode fazer relação direto com o seu data center. Qual um dos compromissos da Microsoft quando a gente olha a máquina virtual? Portabilidade de VM. O que é portabilidade de VM? A visão é bem clássica. Vamos dizer que você está no seu data center. que tem o data center do Azul. Você pode pegar uma máquina virtual local e morrer com o Azul. Ou você pode pegar uma máquina do Azul e mover localmente. Se você tem outro provedor de serviço associado, como a ideia nossa de portabilidade de VMs e exatamente o que os clientes usam, você poderia pegar, por exemplo, uma máquina virtual para o Azul e levar para o outro provedor ou do outro provedor para o outro provedor. Na realidade, a palavra disso é não tem lock-in. É VHD. O que significa? Tem tipos de fornecedores de cloud que a máquina virtual você não consegue copiar ela localmente e tentar subir no Hyper-V ou em outros ambientes similares ao Hyper-V. Ela é daquele jeito, pronto, acabou. Você não consegue manipular. O Windows Azul são máquinas VHD, são máquinas abertas. É a princípio de um padrão aberto se for utilizado no mercado. Isso tem um processo também bem de garantir de alta disponibilidade. Quando você cria uma máquina virtual no Azul e na realidade ela fica armazenada dentro do serviço de blob. O serviço de blob é replicado três vezes dentro do datacenter do Azul. Então, cada máquina virtual é como se tivesse três cópias dentro do mesmo datacenter. Se uma cópia, por exemplo, cair, o Windows Azul e sobe outra cópia. Alta disponibilidade. Garantir que aquele ambiente nunca caia. É claro que existe um compromisso, é claro que sempre pode acontecer de situações, por isso que a Microsoft tem um acordo de nível de serviço. Exatamente, se acontecer algo a gente acredita resultados ou financeiros em caso de uma falha dentro do nosso acordo estabelecido. E não é só dentro do próprio de um datacenter por outro. dentro do mesmo datacenter. Você pode ter de um datacenter por outro. Um dos serviços do Azul se chama georeplication. O que significa? Tem um datacenter, tem outro, eles ficam fazendo réplicas entre si. em caso de uma bomba nuclear, que muita gente já me perguntou, se caiu um meteoro dentro de um datacenter. Na realidade, se você tiver com georeplication, o dado está sendo copiado para outro datacenter. Norte com sul, leste com o oeste. Então, quando monta uma infraestrutura de datacenter, não está montando de um datacenter, a gente monta de dois e a gente quer dar a melhor experiência e a melhor tranquilidade para a aparência do cliente. Bom, vamos ver, a gente está aqui falando aproximadamente cerca de 40 minutos. Vamos ver uma demo, como isso funciona na prática. Então, demo, todo mundo gosta do demo? Então, vamos ver uma demo. Pessoal da transmissão, ok? Consegue perder aqui? Vamos ver. Bom, uma vez que você assina o Windows Azul, você pode assinar pelo próprio site diretamente usando cartão de crédito boleto bancário ou se for por ele, você tem que chamar do contrato de volume, uma vez que você tem uma conta de Windows Azul, uma subscription, ele tem, ele te relata uma série de serviços que vocês têm. Como vocês podem ver, eu tenho uma série de serviços aqui de Windows Azul. Show. Eu tenho serviço de máquina virtual, serviço novo portão em português, que a gente colocou, ele faz aproximadamente uma semana, uma semana e pouco de produção em português. Então, são todos serviços de Windows Azul. como que funciona o uso de máquina virtual? Primeira demo, muito simples. Vou criar uma nova máquina virtual. Nova máquina. Máquina virtual. Eu posso dar uma criação rápida, eu já usar o padrão que ele tem aqui, ou podemos fazer o clássico galeria. O que é o galeria? O galeria, ele está te fornecendo templates de máquina virtual prontas, suportadas pela Microsoft. eu tenho máquinas virtuais como SQL Server, eu tenho máquinas virtuais com a Data Center, eu tenho máquinas virtuais como o Google, como o SUSI, como o OpenLogic, máquinas virtuais suportadas pela Microsoft. Ou seja, você vai ligar no telefone, tem um contrato de suporte ali já, esses templates são máquinas virtuais que a própria empresa vai suportar para você. Bom, como que eu queria uma máquina virtual? Vamos selecionar aqui, por exemplo, o Windows Server Data Center. Next. Vamos selecionar uma versão, por exemplo, de Service Pack, vou dar um nome aqui de máquina virtual, az-summit-complex01, uma senha super secreta. Bom, vamos selecionar o tamanho da máquina virtual, eu posso selecionar vários tamanhos de máquina virtual, a gente está cada vez atualizando esses templates de tamanhos, colocando mais templates de máquina virtual, vou pegar, por exemplo, a URL pequena. Next. Qual que é o URL que essa máquina virtual eu vou usar para conectar? Então, o Windows Summit 01. Aonde essa máquina virtual vai ficar armazenada? Lembra da história do storage? Três réplicas? Ou posso fazer Geo Replication? Na realidade, eu tenho armazenado um storage que pode fazer três réplicas e com o Geo Replication garantir a alta disponibilidade. Então, vou selecionar aqui uma conta de storage qualquer. Qual o data center que esse meu ambiente dessa minha conta de storage está alocada? Next. Bom, se eu vou participar de um grupo de alta disponibilidade, o que é grupo de alta disponibilidade? Suponhamos que você estivesse montando um cluster. Um cluster é ativo e passivo. Se o caso de uma máquina virtual cai, a outra suma. A alta disponibilidade, montando um availability set, uma alta disponibilidade. Por último, não tenho nada aqui. Ok. O que é isso? O que o Windows Azure começa a fazer? Ele começa a provisionar uma máquina virtual no caminho. Ele está indo no data center, localizando o espaço, copiando aquele template que eu criei anteriormente, ou que eu utilizei pronto, e vai iniciar o provisionamento. Dentro de cinco a sete minutos, é o tempo que ele gasta para a máquina virtual estar subida. Um ponto aqui específico, se eu pegar aqui uma enquanto está montando lá, por exemplo, essa aqui, W2012DB01. O que tem nessa máquina virtual? É uma máquina virtual que eu montei. Essa é uma máquina virtual que ela tem algum aplicativo que eu estabeleci, e eu posso acompanhar o que está acontecendo nela em termos de bytes, CPU, acompanhamento direto daquela máquina virtual. Eu posso tanto acompanhar aquela máquina virtual, como eu posso fazer também um clássico reboot desktop. Deixa eu clicar aqui. Open. para onde é a Zuri? Deixa eu ver se não é a 100. Yes? Bom, o que ele está fazendo? Ele está estabelecendo uma conexão segura entre a máquina local e a máquina virtual. Uma vez que ele estabeleceu aquela conexão segura, aquela máquina, eu vou poder entrar dentro daquela máquina e fazer todo o tipo de administração necessário para o tempo. É reboot desktop que você usa para fazer o acesso à máquina virtual e fazer todas as manipulações necessárias. Vocês podem ver que essa máquina virtual é uma máquina virtual que tem SQL, aqui embaixo, vou colocar aqui. Essa é uma máquina virtual que tem um SQL, eu já tenho reduzido espaço que eu estava fazendo teste, então a máquina SQL serve rodando dentro dos azuis. eu subi um SQL, subi um Windows, subi um SQL dentro dela e montei um ambiente para mim, por exemplo, para construir, seja um ambiente que deve teste, testar uma aplicação, seja um ambiente, por exemplo, que eu possa querer usar no futuro para um ambiente de produção. Eu montei a máquina virtual do jeito que eu quero, infraestrutura como serviço. Eu estou trazendo o meu legado, aqueles meus ambientes conhecidos para mim para mim. um aspecto importante quando a gente olha esse conjunto de máquinas virtuais e de trabalho é que você não necessariamente só tem que seguir aqueles templates. Quando eu crio uma máquina virtual, eu posso literalmente criar, dentro, quando eu falo da galeria, se eu já tivesse aqui alguma imagem pronta. Aliás, eu tenho uma imagem pronta. Eu tenho uma imagem de uma máquina Linux com o quê? É um culto com... Ruby. 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 O que que significa? Eu montei uma máquina virtual, montei no meu gosto do jeito que eu queria localmente e transformei ela num template dentro do Windows Azul. Então, vamos dizer que aquele modelo que a gente faz de transbordo para a nuvem, sai do seu data center e sobe com o Azul, você pode montar templates nesse estilo. Ou a Microsoft também, além dos templates oficiais, a gente vem fornecendo, junto com a comunidade, templates suportados pela comunidade. Deixa eu pegar aqui. imagens. Eu posso, inclusive, pegar discos que eu já tenho pronto. Por exemplo, eu criei várias máquinas virtuais, estou utilizando ela, trabalhando com ela consequentemente. Uma vez que ela está pronta, deixou ela, não preciso mais, eu não destruo a máquina virtual, eu destruo só a execução dela. Aquele arquivo fica gravado. Onde esse arquivo fica gravado? Fica gravado dentro do storage. Se a gente acessar dentro do storage dessa máquina virtual, vocês podem ver aqui que eu estou dentro do storage do Azul. Esse storage do Azul aqui está mostrando quais são os VHDs. Lembra da tal da SQL River que está fazendo o teste nesse exato momento? Ali, por isso que ela não está aqui presente. Essas aqui são as máquinas virtuais que eu tenho, que eu posso simplesmente fazer download. Lembra que eu posso montar no ambiente? Posso clicar aqui. Download da máquina virtual. Baixo aqui, VHD, integração, portabilidade de VMs, integração do seu ambiente local, do seu ambiente. Mas para mostrar isso de uma maneira mais interessante, eu gostaria de chamar aqui o meu amigo Apurinário. Uma salva de palmas. Lembra que eu falei de identidade, gerenciamento, virtualização de uma maneira modificada e controlada de OS? Polinário, essa é a sua deixa. Isso aqui é a interface do System Center App Controller. É uma das ferramentas do System Center que a gente está disponibilizando para que os usuários que acessam uma nome privada ou uma nome pública possam solicitar serviços dentro do seu ambiente. O que vocês já podem perceber aqui? Eu estou logado com uma conta de usuário normalizado ela não tem potencial administrativa, ela é simplesmente um usuário que pertence a um grupo de vendas dentro do Active Directory. Esse cara tem direito de gravação na nuvem privada e tem direito de gravação na nuvem pública, que é uma subscrição do Azure que foi criada pelo administrador e foi delegada para um usuário, um simples grupo do seu Active Directory, um grupo de vendas, um grupo de marketing e assim por diante. Se eu olhar aqui em Clouds, ele tem lá as nuvens que esse cara tem acesso. Poderia ter diversas nuvens privadas, diversas subscrições do Azure e cada uma delas está colocada aqui. O que eu posso fazer? Eu posso, com esse cara aqui que é um simples usuário do Active Directory, clicar em deploy, e ele vai fazer a questão de um novo ambiente. A primeira coisa que esse cara vai colocar é que nuvem que ele vai trabalhar. Já veio colocado aqui nuvem privada, mas se eu selecionar a nuvem pública do Azure, por exemplo, esse cara tem direito de gravação lá. Eu vou colocar aqui qual o tipo de deployment que ele vai fazer e aí vocês viram quando ele colocando as imagens. Se eu colocar aqui, por exemplo, em imagens, ele me mostra as imagens que está disponível para esse usuário. Então, por exemplo, vamos colocar um dos melhores sistemas operacionais, Windows Server 2012. Esse cara vai primeiro configurar o Cloud Services e aí ele vai seguir todo o processo de criação de máquina virtual igual o Pondé mostrou para vocês, só que numa interface unificada que o seu usuário pode trabalhar e que você pode delegar essa administração para o seu usuário. Quem quiser conhecer melhor como é que isso funciona, como é configurado, ela vai dar na palestra que a gente vai fazer de tarde, eu e o Fábio Rara. Ok? Obrigado. Boa dia. Isso aí é realmente um exemplo clássico da integração que você tem dos produtos, tanto do ambiente on-premise quanto do ambiente muito obrigado. Isso aí com o System Center 2012, Sérgio CPEC 1, correto? Me confia ou não? Sérgio CPEC 1 do System Center 2012, ele faz essa integração e pode ter certeza, não é feito, é real. Quando ele clicou ali, ele está buscando uma subscription do Azure e está trabalhando. Isso é real, acontecendo aqui na frente de vocês em termos de tecnologia. Então, você está dentro lá, trabalhando no seu ambiente. Eu quero montar um ambiente de teste, eu posso utilizar tecnologia de gerenciamento, aí eu subo um ambiente de teste no Azure e manipulo, quando eu não preciso mais, eu vou lá e destruo. Ou uma área de marketing, por exemplo, que tem uma aplicação que ela sobe para lá para testar e quando eu não preciso, ela destrói aquela aplicação. A área de vendas, comercial, etc. Então, eu posso criar ambientes, usando a economia que você tem no Azure, mas o controle que você tem dentro de casa. Você faz o híbrido dos dois, integrando Azure e System 101, do Céu de Minas. Bom, o feature do Virtual Machine, um dos features que muita gente me pediu, não que eu não faço nada, eu sou absolutamente nada, mas me pedia para mim, e falava assim, escala para a cópia. O feature do Azure, do Uiás, ele está disponível desde aproximadamente 7 de junho de 2012, quando a gente colocou no mercado e veio melhorando continuamente, tanto para vocês terem ideia, que foram colocando cada vez mais templates e imagens dentro dessa galeria, como o Bistalk Server, como o SQL Server, como a atualização do Windows Server 2008 R2, como a atualização do Windows 2012, como novas versões de Ubuntu, novas versões de SUSE e outras versões vão surgindo a partir disso. O que a gente tem por trás? A gente tem toda a tecnologia de Hyper-V, toda a tecnologia da Microsoft, investimento de interoperabilidade a acontecer em cima disso. Nada melhor do que a própria Microsoft para a venda do seu produto. Ela conhece como funciona o SharePoint, SQL e o próprio Windows para ofertar isso ao mercado no formato de nube do Windows. Como que você começa? Simples. Você tem uma subscription de Azure, pode fazer a mesma coisa que eu fiz, sobe a máquina, desce a máquina, pode trabalhar em cima, montar seus ambientes, começar a usar o ambiente, inicialmente de teste, e depois você vai evoluindo para alguma coisa que você acha mais legal, mais interessante de começar. Está claro? Bom, voltando então aqui para a nossa apresentação. Um outro feature muito interessante que vem um serviço novo que vem acontecendo no Windows Azul e chama Azul e Websites. Qual que é a ideia do Azul e Websites? Exatamente você montar sites, seja feito em ASP, ASP, ASP.NET, PHP, Node.js, ou seja, não é só a Microsoft, mas outras tecnologias, OpenSense, Preview Opus, OpenSense, de uma maneira simples, utilizando o ambiente de publicação já tradicionalmente conhecido como Git, como FTP e até mesmo como TFS. E é literalmente, você começa ali de uma maneira gratuita e vai evoluindo. Só para ter uma ideia de como que isso funciona. Deixa eu passar aqui. Vamos dizer o seguinte, você foi lá, tem um site e você começou no que eles chamam de momento compartilhado. O que significa compartilhado? Significa que você está dentro de uma instância de máquina virtual e você está compartilhando aquela instância com outros sites de outras pessoas. Aí você tem uma barrinha de progresso. Essa barrinha de progresso está falando que você está usando uma instância. Mas aí você, por exemplo, olha, estou recebendo mais uma grande carga de usuário, eu preciso evoluir, você move a barra de progresso e ele pula para duas instâncias. Mas instâncias compartilhadas. Mas quando é se outra pessoa estiver ocupando a mesma máquina, tomando mais processamento, etc., o que você evolui? Precisa evoluir para uma reservada. O que é reservada? A instância só sua. Ela está compartilhando. Você começa pequeno e vai evoluindo. E da mesma maneira que acontece no reservado, você vai aumentando. Pulei para dois, em duas instâncias de ambiente, montam esses ambientes. E lembrando que como a máquina é sua, você não necessariamente só precisa ter aquele seu site, aquela sua aplicação. Você pode ter outras aplicações lá dentro do teu funcionando integralmente. Como que funciona esse azul e os websites? Por incrível que pareça, vários clientes, o Haroldo está aqui, o Haroldo de vendas, está até tratando de alguns clientes que estão usando websites aqui, vem usando em ambientes extremamente dedicados para isso. E o que tem websites? Websites é literalmente site, confecção de site, uma coisa que é muito comum dentro das empresas, principalmente das áreas de marketing. deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, voltando lá no portal do Azuri, eu tenho aqui sites. Deixa eu clicar aqui, ok? Eu tenho aqui sites. O que são os sites? São os Azuri websites. Então, vamos criar um novo site? Novo, site, galeria. Vou pegar aqui, você pode pegar a galeria aqui para mim. você pode criar um website vazio, ou seja, você vai montar, vai programar, vai estruturar tudo dentro dele. Você pode montar, por exemplo, um website a partir de algum template. Um template muito comum, o WordPress, muitos blogs, etc. Espera aí, você falou anteriormente que era gratuito. Então, é gratuito, você pode ter durante 12 meses 10 websites gratuitos. Claro, mas você está recebendo mais volume, você vai evoluindo aquele seu site. Está no momento de você começar a evoluir o progresso. Mas, você pode montar ele todo vazio, ou você pode usar um template. Vou pegar esse, por exemplo, WordPress aqui. Comber WordPress 01. Eu posso criar, usar um banco de dados mais cinco, pera aí, mais cinco rodando no Azuri C, através de parceria com outra empresa, ClearDB, que está dentro do Azuri Store, que é a loja de aplicativos do Windows Azuri, você pode, por exemplo, rodar mais cinco dentro do Windows Azuri. Então, esse WordPress, por exemplo, ele poderia estar rodando em cima do meu MySQL, ele diz MySQL que estabelecido. Eu acho que eu vou ter que criar um novo banco. Bom, qual é o datacenter que eu tenho aqui? Avançar, o nome daquele banco de dados que eu vou criar, dentro do meu datacenter, eu vou clicar, botão aqui. O que ele está fazendo nesse momento aqui? Ele está criando aquele banco MySQL, subindo um ambiente compartilhado lá, porque eu comecei com o frio, compartilhado, e uma vez que ele tiver criado tanto aquele banco, ele cria as instâncias, instala no meu WordPress e aí eu posso trabalhar dali para frente. Deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho um site aqui que está disponível. Deixa eu pegar a MSDN, vai Microsoft, eu tenho várias subscriptions, pode estar terminando lá? Você pode, como vocês verem ali, eu tenho vários serviços, então você pode ter várias subscriptions em cima do Windows Azure dentro do portal para você manipular. Então, você pode, por exemplo, trabalhar e delegar, você pode ser um centralizador de várias inscrições do Azure e delegar para várias pessoas cada subscription e você controlando o que cada um deles estão custando. Está carregando aqui. Vamos carregar. Legal. A internet sempre quer dar uma bagunçada, mas a gente quer azule. O problema do Windows é justamente o mínimo, né? Não, o problema é de cloud, né? Não de azule. O problema é de cloud. Mas se você olhar, eu vejo uma coisa muito interessante. Nos últimos anos, a evolução da tecnologia. Eu me lembro quando eu comecei era um mundo desde 900, 600. Nos últimos anos, quanto tem? porque é claro que temos muito a fazer como país, como instituição, mas a gente tem evoluído rapidamente. E eu acredito que a grande tendência é de evoluir mais ainda. Se você olhar os planos que estão acontecendo ultimamente de governo, etc., é de uma evolução cada vez maior. Então, a gente pode observar por dois aspectos. Quanto a gente ainda tem que evoluir, mas como eu pego a onda, a tendência que está acontecendo em cima? Não, não é por isso. Não é por isso. São outras questões. Por exemplo, Office 365 já tem data sempre no Brasil. Bom, o que a gente tem aqui é o aspecto do... Esse é um blog, por exemplo, que eu subi. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu clicar aqui. Blog, o link. Aqui. É um blog qualquer que a gente subiu no Azul. Vocês podem ver que, inclusive, o www.luciano.com que foi o domínio que eu assinei é o domínio legal. Ou seja, eu literalmente vinculei um domínio dentro do site. Então, vamos abrir aqui. É um site qualquer que a gente subiu. E eu posso, por exemplo, utilizar TFS, as a service, eu posso utilizar Bitbucket, BitHub para eu atualizar. Ou seja, eu literalmente não tenho que conectar na máquina virtual e fazer um trabalho. eu posso simplesmente fazer um upload em cima disso. Eu posso trabalhar com as tecnologias que podem ser de mercado. Inclusive, FTP. Só pegar o arquivo e copiar para dentro de um FTP. A gente pode ver que eu tenho lá dentro da minha cadeia, eu tenho aqui um FTP. Vou clicar aqui. Eu tenho aqui, literalmente, um FTP que eu posso trabalhar em cima disso. o que significa? Eu tenho um ambiente simples, mas que eu posso estar instalando ele a medida do tempo que eu vou trabalhar com ASP.NET ou com o M.J.S. com o M.J.P. Começo pequeno. Vou colocar o M.J.L.A. além disso. O ASP.NET ou o Azure Websites. Eu posso montar ele a partir de todo zero ou vou montar construindo disso. Inclusive, um aspecto que ele tem disponível é, se a gente olhar aqui e chama de escalar. Lembra que ele tem compartilhado, a gente pode mexer nas instâncias. Eu vou pular de uma instância para quatro, para seis, eu posso, por exemplo, salvar. O que ele vai fazer? Nesse momento, ele coloca na operação uma fila e ele vai aumentando aquela quantidade de instâncias sem que eu saia do ar. Ele vai crescer na quantidade, aliás, eu já fiz isso, foi mais rápido que eu tinha, eu já fiz o meu script. Ele vai crescer na quantidade que a gente tem que trabalhar de número de instâncias. Então, eu posso criar mais capacidade de processamento ou, quando eu vejo que eu passei aquela situação, eu posso reduzir, então eu posso enviar, aumentar, isso que é um efeito elástico, eu posso trabalhar em tudo isso. Inclusive, esses recursos que a gente faz todos através da interface gráfica, a gente tem tecnologia que suporta isso por trás, que é a mesma tecnologia que suporta o do System Center, chamada de Service Network. Ou scripts PowerShell. O que significa? Você não precisa usar a interface, você pode automatizar toda a descrição. Bom, continuando aqui. Se eu posso hospedar em máquina virtual, se eu posso hospedar em um website, eu posso hospedar também em CloudService. CloudService é o verdadeiro plataforma as a service. É para você construir aplicações infinitas, com escalabilidade infinita. eu precisar de mais e mais capacidade. Qual que é o aspecto importante quando a gente olha para a ASS? Quando você olha aliás, você tem mais controle, mas por outro lado você fica preso a modelos tradicionais de desenvolvimento de software. Quando você começa a ter arquiteturas mais ricas, você está evoluindo para o modelo plataforma. como funciona esse modelo plataforma. Primeiro passo, você desenvolve localmente. Você não precisa de espaço de acessar em algum lugar nenhum. Você desenvolve localmente e uma vez que você desenvolve localmente você gera um pacote. Esse pacote de serviço você levanta e sobe ele para o Azul. Aí o Azul vai seguir três coisas básicas. Um, ele vai procurar a máquina virtual ou aquelas quantidades de máquinas virtuais que eu escolhi. uma vez que ele selecionou essas máquinas virtuais ele coloca dentro do data center e publica o meu código que eu tenho lá dentro. Publicou o meu código ele literalmente começa a entrar nas fases de configuração de rede. Ele automaticamente vai no network load balancer no balançamento de carga e configura que aquela parte da internet aponta para aquelas máquinas. Qual que é a grande coisa desse aspecto quando você olha de plataforma? Você não tem que fazer absolutamente nada no seu programador. O restante de todo o serviço de provisionar falar que o load balancer é responsabilidade da plataforma. Ao ponto que se ele descobre que uma máquina virtual falha por algum motivo o Windows Azul reconhece isso e sobe outra máquina virtual e copia o seu código para aquela outra máquina virtual. Uma grande diferença quando você olha a infraestrutura como plataforma é que na infraestrutura você está preso na máquina. Se aquela máquina morrer por algum motivo você tem que parar ela, fazer a manutenção e trabalhar com o outro. Você pode criar até alta disponibilidade mas você está fazendo esse trabalho na plataforma ela está fazendo o trabalho de você. Qual que é o melhor? IAS ou PAS? Não, não tem qual é o melhor. Qual que você precisa? Você quer ter mais controle do que está acontecendo ou você quer estar mais forte na aplicação? São as escolhas. Quando você olha novas aplicações tradicionalmente elas estão indo para o modelo PAS. Por quê? Porque quando você olha para o modelo IAS você está ainda trabalhando sobre muito controle de gerenciamento. O PAS você já delega isso para um conhecedor. Mas quando você está trazendo aplicações legadas ou está movendo ambientes para tradicionais que não foram feitos ainda para rodar em plataforma você vai para o IAS e à medida que você vai fazer um shift de política. Venha dessa maneira e migre. Como que funciona o serviço de nuvem? Bom, o serviço de nuvem funciona de uma maneira bem simples. Deixa eu abrir aqui o visualizador e o setor não está aberto. New Project como eu falei você desenvolve localmente. Cloud Windows Azul Cloud Service botão OK. O que ele está fazendo? Lembrando que eu estou pensando em desenvolver para a plataforma então eu tenho que pensar em uma arquitetura. Se eu vou usar por exemplo aplicações web se vai ser um ASC.NET uma aplicação web ou se vai ter um processo rodando em background para coletar por exemplo uma fila de um trabalho disso botão OK. Quando você faz isso o que o Visual Studio ou o que o SDK do Windows Azul que também tem disponível para outras plataformas faz? Ele está montando todo o template de projeto. por exemplo já que eu estou montando uma aplicação web eu posso montar uma aplicação mobile ou ASC.NET lá ele vai montar do meu lado direito toda a configuração necessária para você. Qual é a sua preocupação? Uma boa arquitetura para você escalar. O que é uma boa arquitetura para você escalar? Por exemplo você não ficar gravando dados na máquina você gravar dados em stories fora em banco em blog por quê? Porque se aquela máquina cair e ela vai trabalhar para isso você tem que pensar em falhas ela automaticamente é migrada para outro espaço aquele dado ele não fica na máquina por isso você imagina não tem que ser espaço para que sua aplicação não se preocupe em ficar dados que existem alguém já trabalhou em que tipo de aplicação ou lidou em infraestrutura com o qual o dado estava gravado lá no Drive-C? Alguém já deu manutenção na aplicação em que interrompeu o TXT de um lado para o outro que você não sabia? Você ficou dependente da máquina se aquela máquina morrer não é verdade? Por isso que você tem que parar não falando que está certo ou errado mas pelo contrário é exatamente essas experiências que você tem quando você escolhe plataforma ou de silêncio vai pensar numa aplicação começa a ver esse tipo de boas arquiteturas a serem trabalhadas ao invés de modelos mais tradicionais é uma evolução bom ele criou aqui um template a gente pode ver do meu lado direito tem o do meu lado direito aqui vocês podem ver que eu tenho a Loli que foi criada o que é uma Loli? uma Loli é literalmente uma distância da aplicação uma distância perdão um template daquela aplicação aquele template vai me gerar quantas máquinas eu quiser por exemplo se eu clicar aqui dentro dessa Loli do próprio Xtrela vou precisar de 2 ou de 3 ou de 4 ou 5 ou 6 quantas distâncias eu quiser trabalhar naquela minha aplicação e qual o tamanho por exemplo eu quero extra small 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 large extra large extra large quantas distâncias eu quero trabalhar naquela aplicação o que foi dos azuis eu vou fazer na hora que você passar esse pacote para ele ele automaticamente vai o que? selecionar as máquinas virtuais e copiar código por código e todos vão ficar iguais por isso que é importante você não gravar dados locais você gravar dados externos e aí você pode aumentar para 10 para 100 para 1000 reduzir para 1 eu me lembro que era eu tenho uma história interessante era 31 de outubro de 2011 um cliente especificamente me ligou no celular e isso era 11 horas da noite falando assim quando é eu estou usando aproximadamente 50 máquinas virtuais extra light e eu preciso usar mais o que eu faço? por que? ah eu estou com um clico gigante de acesso a minha aplicação a minha estrutura e eu preciso escalar mais o que eu faço? falei literalmente seria o suporte e falou olha minha cota eu preciso escandir ela para 1000 máquinas simples assim por que ele teve um momento? saiu uma reportagem dele no jornal da Globo e ele literalmente recebeu acessos instantâneos se ele tivesse pensado em uma infraestrutura tradicional ele não dava nós temos casos interessantes que tem sites que chegam a atingir casas aproximadamente 25 a 30 mil requisições por segundo que o Freud caput daqui a pouco requisições por segundo acontecer no site que ele concorda e o cliente coloca mais máquinas aquele período reduz a pessoa em plataforma por isso que ele tem a flexibilidade de aumentar ou de reduzir uma vez que ele fez isso ele publica aquilo e entra no portal do Azul só para ter uma ideia para quem está assistindo online você paga conforme o uso você usou mais máquina você vai pagar naquele período se usou menos máquina vai também pagar naquele período e aí o pagamento é por hora clock então o que significa dá uma às duas das duas às três etc então dá uma às duas você usou dez máquinas paga dez máquinas passou dá uma às duas você reduziu para uma por exemplo você já vai pagar de uma máquina só então você vai ter a flexibilidade só que o horário clock esse é um aspecto muito bom a gente pode discutir isso na parte de mesa redonda de licenciamento a gente tem que ver isso bom qual que é o aspecto que a gente tem sobre isso então esse evento por exemplo deixa eu agora botar para mim a tradicional aqui esse evento por exemplo ele está sendo transmitido online obrigado a todos pela presença e ele usa cloud service a equipe da empresa chamada ISAT que está participando que está participando aqui do evento fazendo a transmissão online esse evento que está sendo transmitido aqui eles por exemplo usam cloud service do Windows Azul e para a transmissão eu vou entrar aqui dentro só para vocês verem quantas máquinas virtuais estão com cinco correto sim o que tem aqui eu não vou mexer na configuração mas posso também mas eu não vou mexer aqui para não tirar do jeito que vocês estão com o planejamento aqui esse aqui é o site correto todo mundo deve estar vendo aqui se ninguém me viu deve estar vendo aqui o site clicar aqui é o site ele está fazendo literalmente live streaming tem um delay normal eu falo mais rápido do que o delay mas paciência o que ele tem aqui ele está acontecendo a transmissão ao vivo ele está buscando aqui codificando encode a palavra certa não sei se tem uma boa tradição encode eu falo encode ele está encodando isso e transmitindo para o data center do azone e o data center do azone fazendo broadcast existe um delay natural porque eu tenho que descer de volta para cá está dando um delay de aproximadamente 20 segundos 12 segundos vou fazer isso também 1, 2, 3 mas é só para vocês derem quando sempre chega em questão de latência latência óbvio que vai ter uma latência quando você vai e volta dentro de um link específico mas é uma transmissão de evento ao vivo acho que tem quantas pessoas tem umas 1500 eu não lembro de cabeça viu tá então você já tem aí e o que está acontecendo dentro de evento aliás é interessante quando acontece o efeito épico se eu voltar para cá vai ficar com a câmera dentro da outra mas é uma transmissão de evento ao vivo isso não é o primeiro evento que é feito tá gente isso se eu não me engano quantos eventos já foram realizados desses o último que eu lembro foi o Cloud Day eu vi pelo menos eu acompanhei sete eventos eles por exemplo foram ele adopters construíram toda uma solução usando plataforma como serviço usando boas práticas neste momento eles aumentam para cinco máquinas virtuais durante a noite quando foi ativado o site eles estavam usando uma máquina virtual então ele pagou por aquele período de uma e agora quando ele precisa aumentar a demanda para aumentar a qualidade ele está literalmente aumentando então só para vocês terem ideia aqui lembra que estava dando um eco o eco era porque eu estava falando e saindo nesse som ao mesmo tempo então deixa eu entrar aqui só para vocês verem o site neste momento a gente está usando cinco núcleos eu poderia utilizar nessa subscription que eles estão trabalhando até 20 núcleos eu poderia expandir isso se eu fizesse mas nessa subscription eles estão com 20 núcleos disponíveis e só eu estou trabalhando com cinco atendendo plenamente podemos até olhar a CPU nesse ambiente em média somando as cinco máquinas eles estão consumindo só 3.27% de CPU isso é nada não está ativo aqui acho que tem que monitorar e aí eu já não sei da visão esse aí eu tenho que pegar pelo System Center porque aí ele tem que ir na máquina virtual e ir buscar o painel aí o painel te dá as APIs mas ele vai te dar todo o controle se eu quisesse por exemplo manipular mexer por exemplo algum tipo de dado eu poderia manipular qualquer tipo de dado que eu tenho dentro da máquina virtual ou brincar de escalar são quatro instâncias aliás que eles estão usando agora se eu quisesse mover a barrinha o que vai acontecer se eu mover a barrinha ele vai derrubar tudo? não ele vai procurar mais quatro cinco ou seis máquinas se eu quiser vai alocar vai integrar aquele balanceamento de carga e pronto o site continua operando e ele é colocando o máquina e quando desligar literalmente ele vai lá também desaloca e vai reduzindo porque você vai acompanhando aquelas máquinas isso on the fly lembra? quantas pessoas já fizeram paradas de sistema ao meio dia alguém já fez isso? o que você para o sistema ao meio dia? é e você não almoça é para causar menos impacto é a verdade a tradução infelizmente é causar menos impacto quer dizer o impacto da sua vida é ótimo a vida dos outros a ideia aqui por trás é quando você pensa em plataforma é não causar impacto por quê? porque se você está literalmente esticando ou encolhendo a plataforma está fazendo os tratamentos para você é por isso que boas arquiteturas são necessárias para uma plataforma mas também você pode já usar recursos já tão provenientes disso por exemplo lembra da história que eu falei se derrubar uma máquina ele sobe outra então ele fica controlando isso o data center do Windows Azure ele tem uma empresa chamada de Health Index vamos dizer que todo mundo aqui agora é um servidor nessa empresa que é uma parte do data center vamos dizer que ele começa ali a falhar ele vai falhando vai falhando ele vai falhando e dá um boot o que está acontecendo? dá um boot se ele falhar por exemplo três vezes no boot ele pega aquela máquina e encosta nada vai para ela mais aí literalmente a área de Global Foundation Service aquela parte de infraestrutura entra lá e fala o que está acontecendo? pode ser uma falha de hardware pode ser algum enquanto isso o gerenciador do Azure ele olhou lá falou esse cara vai para o canto ele desvia o tráfego para o outro o mecanismo é tão inteligente que no ar condicionado do data center ele fica medindo a temperatura se ele vê que essa região está mais quente ele pega a máquina virtual e move para lá por quê? reduz o tempo reduz o custo de ar condicionado para ter o custo de venda ao mercado isso não é a estagiária que faz não tem nada é tecnologia está claro? bom então se eu quisesse manipular aqui e eles têm uma tecnologia que é interessante não vou dar todos os detalhes na propriedade do Serecton mas eles fazem ao mesmo tempo um mecanismo de arquitetura que é o push boom enquanto eles estão capturando outra máquina está empurrando para quê? porque literalmente ele está uma parte que captura e a outra parte que entrega ele monta uma arquitetura bem mais complexa mais interessante disso você pode montar arquiteturas cada vez maiores dentro do Azure isso é um exemplo transmissão ao vivo transmissão ao vivo do evento eita, por aqui eu vou fechar o vídeo para não me lembrar de sair transmissão ao vivo do evento acontecendo vocês estão vendo aqui a latência do tempo a utilização de transmissão ao vivo nada ali é gravável bom o que que você faz quando você olha que eu posso usar o virtual machine websites e Azure e Cloud Services você pode escolher quero mais controle virtual machine quero menos controle e mais falta minha aplicação Cloud Services o website ele está no meio do caminho você pode escolher ter um pouco mais de controle ao mesmo tempo você focar mais na sua aplicação então você escolhe não é um versus o outro é um e outro e eu posso fazer algum conjunto de recursos interessantes que vale a pena e como eu disse são muitos serviços que a gente tem se a gente continuar avançando aqui existe por exemplo o banco de dados ou conhecido como SQL Database vulgo ou o nome que era anterior SQL Azure a gente está dando um nome mais genérico porque tem exatamente um bom sentido porque não é simplesmente só o SQL Azure que é baseado mas o SQL Database hoje ele é a engine relacional do SQL Server ele não é o SQL Server ele é baseado no SQL Server tanto que ele tem uma alta compatibilidade de scripts mas o SQL Server é o SQL Server o SQL Database é banco de dados como serviço o SQL Server você vai controlar a infraestrutura vai ter controle igual máquina virtual o SQL Database você vai ter foco na criação de tabelas por exemplo como que funciona isso ele tem um conjunto de estruturas e camadas embutidas escondidas que você simplesmente olha a sua aplicação acessa como se fosse um banco de dados que se fosse um banco de dados como isso funciona bom super simples vamos aqui banco eu tenho aqui no meu lado direito DB vocês podem ver que eu tenho vários bancos aqui o OKUK quem escreveu Lívia deve ser novamente Lívia ou é a Erika que escreveu o OKUK eu tenho vários bancos ali o teste Erika já está ali vários testes que a gente vai fazendo de demonstração como que cria um novo banco NIL banco de dados por exemplo eu quero criar alguma coisa mais personalizada eu quero criar por exemplo o banco de dados XPTO01 qual o tamanho que eu vou trabalhar deste meu banco qual o servidor se eu já vou ter algum servidor previamente definido vamos criar um novo servidor aqui login administrador dessa máquina esse servidor senha super secreta qual o data center que eu vou usar nesse momento o que ele está fazendo nesse momento duas coisas como eu criei está criando primeiro o servidor está criando primeiro o meu servidor e depois ele está criando e depois ele está criando o meu banco de dados o momento que ele faz esse tipo de estrutura ele monta as duas partes para mim uma vez que eu tenho esse banco na mão eu posso fazer todo tipo de administração com ele por exemplo se eu entrar aqui como novo banco e clicar nesse banco ele vai falando quantas conexões qual o conjunto de recursos que foram acessados qual o tamanho que eu vou estar trabalhando nele eu posso monitorar qual o comportamento que ele está tendo quais são os deadlocks que aconteceram nas últimas semanas ou nos últimos minutos se eu tiver que configurar mudar de tamanho ele tem de 1 giga eu quero pular para 5 gigas para 150 gigas e também um aspecto importante se eu quiser gerenciá-lo vamos gerenciar ele vai abrir aqui uma console de gerenciamento do banco vai abrir é o bloqueamento de copaco ele vai abrir aqui a minha console de gerenciamento essa console de gerenciamento entrando com aquele usuário que eu estabeleci eu entro dentro dele eu crio da tabela crio bills crio story prosseguidos crio trigas sem me preocupar com a infraestrutura básica daquele produto peraí peraí eu posso administrar isso através do template da interface ou posso usar o próprio osql manage studio para fazer administração total peraí uma única ferramenta lembra o conceito de identidade virtualização desenvolvimento gerenciamento não importa se eu estou no ambiente ou atual no ambiente de novo estou usando as mesmas tecnologias mesmas interfaces entre as duas as duas tecnologias qual é a preocupação no sql database minha preocupação é nos dados na aplicação na estrutura no sql server eu procuro também com isso mas com a parte básica bom pra onde eu vou bom existe uma palestra que tem pela livre e pela erica elas vão falar daqui a pouco se eu não estiver enganado qual que é a melhor escolha eu vou pra um pra outro qual que é o pior ou seja qual o debate que eu tenho em cima disso não é um versus o outro mas eu posso escolher qual a solução eu posso por exemplo subir uma máquina do google vocês viram instalar o sql server dentro dela peraí é possível fazer isso tanto que é possível se você é um cliente com microsoft contrato de volume você faz mobilidade de licença pega a licença que está local e move ela pra você integra isso o sql database existe outros recursos como por exemplo federação federação é se eu posso juntar vários bancos de menor porte transformar em um banco maior como se eu estivesse distribuindo a carga então por exemplo eu teria 10 bancos de 50 gigas quantos gigas eu teria em total? 500 gigas eu posso contar um efeito de federação entre esses bancos distribuindo a carga com eles e a quantidade de dados entre cada tabela de cada banco então não fico limitado só ao tamanho do banco eu posso federar em cima deste banco bom, um dos outros serviços que a gente tem chama de mobile services mobile services é um back-end para aplicações móveis lembra que a gente estava discutindo e conversando inicialmente cada vez esse mundo está mais conectado novas apps novos dados a Microsoft lançou recentemente mobile services inclusive não só para Windows 8 nem Microsoft Windows Phone 8 também para OS Android é tecnologia que você monta dados e aplicações no back-end e ele pode mandar por exemplo notificações para o celular informar por exemplo para o tablet o comportamento dos dados as informações que você tem como que funciona isso você tem um conjunto de dados uma loja para o servidor pode autenticar pode enviar notificações para o cliente pode esquedular alguma tarefa que tem posso literalmente fazer login das tarefas que estão acontecendo e posso escalar se eu estou recebendo muita demanda de necessidade de notificação eu expando a capacidade de responder aquelas notificações o mobile services está dentro do portal do Azure e ele é um serviço interessante porque ele já até te vai dar um jeito que eu chamo de template vou ver o mobile services eu tenho aqui por exemplo o tool list com def o que é esse tool list eu criei aqui na realidade de novo o mobile services vocês podem ver que ele já me dá até aqui se eu quiser baixar um template de uma aplicação do Windows Store ou seja quero construir uma aplicação Windows 8 que receba notificação sabe aquela telinha do lado direito que recebe uma notificação eu quero fazer uma aplicação que manda notificação para o celular ou por exemplo para outros ambientes iOS, Android eu quero construir esse tipo de aplicação você pode usar o mobile service para armazenar o dado e ele fazer poste de notificação em cima da tecnologia esse processo eu posso construir na realidade ele me fornece a capacidade de eu montar uma estrutura relativamente simples de dados por exemplo uma tool list que ela tem aí o campo ID text complete e o canal que foi feito o push a notificação eu posso inclusive criar scripts se um determinado dado foi ser inserido nessa minha tabela o que ele está fazendo ele está respondendo ou seja atendendo aquela requisição de inserir o dado depois ele está enviando uma notificação para uma aplicação Windows Phone 8 o push.wms é um namespace para enviar notificação para o Windows 8 o Windows Notification System ele envia um toast para a aplicação Windows 8 e aí ela nasce ou literalmente cliente fica sabendo isso é interessante vamos imaginar que você está em uma empresa você quer notificar as pessoas de um novo dado de uma nova situação que aconteceu ao invés de você mandar e-mail quantas empresas fazem isso mandar e-mail para notificar os outros alguém conhece essas empresas? alguém tem e-mail pendente para ler? alguém acha que o e-mail vai ficar ineficiente? posso falar essa palavra em público? mas está ficando eficiente a gente tem que criar outras maneiras de envolver as pessoas que outras maneiras? notificação tile são maneiras inteligentes de você envolver e trabalhar com as pessoas isso você pode usar por exemplo tecnologia de push notification se eu não me engano o Rogério Cordeiro deve falar da palestra dele de build scale application utilizando o mobile service como isso então acompanhe também vale a pena entender como funciona o mobile service ele inclusive te já dá um template aquele create windows store é um template já pronto de aplicação windows store já conecta nessa base de dados tudo e já faz push notification para você simples assim tem pronto o template para você ver como funciona mas é nada complexo vocês estão vendo aqui o script e alguma tabelinha de dados que realmente vai ser realizada um outro serviço que é muito comum e é necessário chama de service bus que é literalmente criar cenários híbridos entre o ambiente local e o ambiente nuvem lembra que eu disse nuvem privada nuvem pública não é um versus o outro mas eu posso montar esses ambientes eu posso criar por exemplo service bus ou a palavra bonita barramento de serviço integrando esses ambientes vamos imaginar o seguinte você tem uma empresa que tem uma aplicação que tem um determinado que está atrás de um firewall dentro da sua empresa a pessoal de TI estabeleceu que tem um firewall você pode por exemplo criar uma aplicação no windows azure utilizando a parte do service bus relay e ele faz o que um roteamento do dado entre o seu firewall e a aplicação em destino então se o seu cliente se o seu cliente se o seu IT abriu só a porta 80 você pode fazer um roteamento por aquela porta 80 para atender a solicitação da aplicação construção de cenários níveis entre o ambiente on premise e o ambiente nuvem e aí qualquer outra aplicação pode continuar utilizando aquela aplicação que está hospedada não assim o simples exemplo disso deixa eu abrir a minha demo aqui demo open demos media services notification extension deixa eu abrir aqui relay eu pego a relay projetos está dentro da minha pasta de palestras zoom summit palestras note demos service bus vamos abrir aqui então vamos salvar o que eu preciso tá isso aqui é uma aplicação que ele faz o roteamento através do Azure então eu tenho aqui o lançamento de um site tá que é um front-end esse site na realidade está aqui vou pegar aqui vou dar um debug as new instance ou seja eu monto um site onde esse site poderia estar hospedado onde também onde também você pode escolher qual das alternativas mais controle menos controle foco em app não é um versus outro é escolha então por exemplo esse aqui é um site no caso ele está rodando localmente na minha máquina tá ele roda o que ele faz ele literalmente manda uma mensagem então uma pessoa logando nesse site ele manda uma mensagem para o mural eu vou rodar aqui uma aplicaçãozinha que é o receiver está um aplicacinho pronto então o que ele faz ele está saindo localmente indo no relay e retornando então eu consigo fazer um roteamento disso através de uma aplicação então deixa eu abrir aqui o site vamos ver se funciona aqui testar vai, primeira vez então todo o teste que eu vou fazendo aqui olá mamãe este é um teste de mural o que ele está fazendo ele está mandando para o relay como que você tem garantia disso o padrão não mostrou nenhum código pode ser uma mentira não é mentira então a gente não pode mentir esse query client ele cria aqui uma mensagem dentro do relay do azure quando essa mensagem sai daqui ele vai dar um send para lá dentro do azure ele pega aquela mensagem coloca uma fila e aí eu tenho um receiver que busca daquela fila basicamente uma API ou interpretação de sistemas de fila básico sobe e desce a gente pode entrar dentro do azure e ver que lá dentro da minha parte de relay de mensagens vamos entrar aqui service bus bus relay vamos pegar aqui a transmissão onde se já tem a transmissão a sound up demo mensagens bom acabou de mandar uma mensagem 250 foi a mensagem que eu fiz ele vai levar um tempinho as outras são as mensagens que eu fico mandando através dele então o que eu fiz eu mandei um relay de mensagem de retorno se fosse uma aplicação daqui conectando com a aplicação do outro lado divisão a integração saindo aqui pela mão pequena da própria Microsoft segurança especificação de controle de recebência de tecnologia por último não menos importante um dos serviços que eu acho mais bacana vocês vão ver na palestra do Margen que não chegou ainda o Margen chegou ou Arudo ainda não media services esse é um dos serviços que eu acho mais bacana quantas empresas tem que produzir vídeos publicar vídeos não é valor literalmente fazer encode de vídeos transformar o vídeo num formato pra outro formato nós lançamos e agora é produção o media service que você fica um back-end para controle para controle de vídeos pegar o vídeo formatar de um modelo pro outro aplicar por exemplo segurança e consequentemente aplicar todo o controle de distribuição desse vídeo dentro da empresa basicamente nós estamos falando de workflow alguém publica o vídeo que você pode programar de formato fazer transmissão ao vivo e também distribuir isso para os canais chamado de media services e como funciona o media services o media services basicamente você pode trabalhar tudo online para aquelas pessoas que são mais que querem brincar no visual então o que eu tenho aqui no media services por exemplo você vai aqui no meu painel conteúdo eu posso por exemplo subir um vídeo para eles procurar um vídeo local se eu não tiver enganado documentos palestras eu posso por exemplo fazer um upload desse vídeo ou de outros vídeos que eu já fiz upload ou também eu posso utilizar programação para isso então vamos dizer que você quer montar um YouTube você pode usar o media services para receber o vídeo transformar o vídeo em vários formatos e fazer o broadcast então vamos pegar aqui o projeto pronto vamos entrar aqui dentro das minhas demos vamos entrar nas minhas demos palestras keynote demos media services media services startup literalmente o que eu tenho aqui é uma aplicação de dois formas super simples que eu montei todo um fluxo o fluxo de upload do arquivo criação do job ou seja transforma um formato no outro depois eu posso fazer o download daquele formato novo e consequentemente pegar até o ll daquele arquivo isso tudo na realidade utilizando media services o que eu faço eu vou pagar apenas o tempo que eu estou fazendo de input e do download daquele arquivo então se eu quisesse por exemplo subir um arquivo novo fazer um upload desse arquivo ele está fazendo exatamente pegando esse arquivo aqui acho que ele tem uns 25 megas mais ou menos está pegando esse arquivo fazendo o upload para o media services uma vez que ele fez o upload para o media services eu posso pegar esse arquivo e aplicar a segunda etapa dele a segunda etapa dele é criar um job o que é um job converter em formato vamos dizer que eu quero transmitir para um device X para transmitir para aquele device e tem que ser no formato específico o converto para ele quero para o device Y converter para aquele device eu posso criar múltiplas versões daquele mesmo arquivo de trabalho ele já fez o meu upload agora eu vou criar um job então eu vou codificar esse meu arquivo via o Windows Azul e Media Encoder vou usar esses são os diversos formatos que a gente pode fazer em code desses arquivos ou deixa eu achar uma aqui que eu quero legal lá se você tem quatro smooth streaming ou seja para transmissão de evento botão ok então o que ele faz nesse momento ele está criando o job na lista de transmissão então ele está pegando esse arquivo que ele já fez o upload e convertendo ele naquele formato que ele está como que a gente acompanha isso entrou em fase de processamento se a gente olhar aqui trabalhos ou jobs pode ver que ele já começou a entrar aqui em fase de processamento daquele meu trotzdem uma vez quando ele tiver concluído aquela minha telinha que vocês estão vendo lá embaixo ele vai notificar o job está concluído convertido o arquivo está pronto para você fazer download ou fazer transmissão por exemplo enviar ele para alguém para fazer uma transmissão para uma eventa ou para poder fazer um conteúdo de conteúdo gravado ou de matérias gravadas quem que é um media service todo esse fluxo que você pode montar para você construir uma aplicação de transmissão uma aplicação de gravação uma aplicação de publicação quando a gente olha na realidade a gente está olhando como de funcionalidades e serviços no Azul o media service é um desses serviços bem como service bus bem como serviços de dados vocês viram que eu passei em várias demos mas eu não abrangi tudo ainda não falei de big data com hpc e hadoop que tem a viviane que vai falar eu não cheguei nem a falar sobre a identity com windows azule active directory ou caching com windows azule eu nem cheguei a falar de report services rede virtual conecta ou seja tem muito mais serviço do que dá para poder trabalhar dá para você montar ambientes complexos dentro do Azule e consequentemente você não precisa só trabalhar em dotnet não é só microsoft é node.js é php é python é java tem sdk tem ambiente para onde você trabalhar ou seja e também não é só algo de desenvolvedor vocês viram que eu posso montar uma máquina virtual quem é titular pode configurar e pode trabalhar com sua máquina virtual daquela maneira existe né sempre me pergunto vários clientes né até o momento a gente tem bastante clientes o que eu gostaria de trazer atenção chama mpm tecnologia dá para passar um vídeo eu sou o diretor eu sou o diretor da mpm tecnologia a mpm é uma empresa especializada em oferecer soluções de mobilidade nós trabalhamos tanto com clientes no final em uma demanda específica quanto mobilizando provedores de soluções de rp a mpm hoje atua em mais de 12 países tanto através de venda direta quanto através de parceiros hoje nós temos hoje cerca de só no exterior cerca de 2 mil usuários utilizando essas soluções de mobilidade a gente já possui uma solução principalmente no exterior do mercado internacional para atender clientes de várias escalas ao mesmo tempo que nós atendemos por exemplo especificamente na área de saúde existe uma demanda com mobilidade muito grande a gente tem hoje a referência de mobilidade na área de saúde nós atendemos tanto instituições do porte do hospital Albert Einstein de São Paulo por exemplo possui 6 mil médicos até clínicas com um ou dois médicos menos azule que nos permite tanto atender esses clientes menores quanto atender esses clientes de maior porte de forma transparente para esse usuário ao mesmo tempo existe uma demanda especificamente na área de saúde de determinados países nas regiões do globo existem demandas especificas por confidencialidade no tráfego de informação de pacientes então no caso específico da Inglaterra em que informações de pacientes não podem trafegar fora da Inglaterra especificamente então no caso específico do azule eu posso instalar utilizar a infraestrutura do azule em dali por exemplo e a partir desse momento todo o tráfego de informação que parte do consultório do usuário até o dispositivo do móvel fica todo interno na Inglaterra nós já possuímos uma solução no mercado norte-americano e com a entrada do azule nos permitiu escalar isso para o resto do mundo então nós estamos entrando com as nossas soluções na Europa e na Ásia nós avaliamos outras alternativas disponíveis no mercado de cloud computing e o que mais pesou foi primeiro escalabilidade a questão de eu poder escalar e estar presente em países ou continentes específicos facilidade de uso para o usuário então o Windows assegurou as soluções que os usuários utilizam nos seus servidores são bastante simples e a parte de segurança também que é o fato crítico porque quando estamos trafegando informações de pacientes especificamente são informações críticas que nós tivemos que levar isso então eu diria que foram esses prestatores a questão da escalabilidade facilidade de uso e a questão de segurança isso também eu tenho uma empresa já conceituada por utilizar tecnologias que estão passando do seu estado da arte para o seu estado da prática daí eu particularmente considero o Azure exatamente isso porque o Azure já oferece funcionalidades que os outros provedores de cloud computing não oferecem além disso existe um respaldo na empresa como a Microsoft por trás que nós já víamos trabalhando já tendo tempo então não houve um receio o risco era bem populado e nem se provando com a utilização de que foi uma aposta desse jeito a MTM Tecnologia é um exemplo interessante eles começaram a usar o serviço de service bus eles tem hoje aproximadamente cerca de 5 mil médicos utilizando o serviço deles usando o service bus o traço é uma coisa interessante que acontece com eles que eles foram utilizados como um caso interno pro time de service bus pra como mudar o sistema de billing por quê? e quando lançamos o service bus há muito tempo atrás e aí começou uma evolução a MTM adotou e foi evoluindo a gente cobrava por conexão então uma empresa que queria expandir de 100 conexões pra 3 mil conexões o custo era muito alto então a gente mostrou pra a corporação que é a Microsoft nos Estados Unidos mostrou assim olha este modelo não é viável financeiramente eles foram pros Estados Unidos fizeram algumas entrevistas discutiram o modelo e aí o modelo de pago por conexão mudou pelo modelo de hora se você paga mais você usa mais mas se você paga menos eles ligam aquele horário você não paga nada com isso eles tiveram só uma redução de conta em Azure e aproximadamente de 700% eles gastavam uma média de 7 mil dólares por mês e foram pra 700 dólares para mim que são pedidos por vendas não é tão bom né Haroldo mas por outro lado para o cliente é excelente ou seja ele na realidade ele se viu com um caso interno de diferença de entendimento de computação o outro que tem aqui se não me engano só do Shopping Delivery chegou não vi queria falar obrigado Yuri o Shopping Delivery é um a gente começou no TechEd não foi se não me engano 2012 isso é interessante como se os engajamentos o Shopping Delivery aí das maiores plataformas de e-commerce teve uma reunião que a gente que está toda uma conversa sobre o uso de Azure como plataforma e recentemente eles migraram e estão em uma fase de migração contínua de cada um de seus clientes para o uso de Windows Azure dentro da plataforma não só isso eles estão pensando em outros projetos que estão acontecendo quantos clientes já tem hoje? o Azul é 30 clientes pode ser as clientes até o final então assim mudava a plataforma de ambiente tradicional para o Windows Azure e começar a movimentação de trabalho isso é um dos projetos que a gente tem ou seja cada vez mais clientes adotando e utilizando bom e o futuro já que eu tenho meu time acabando primeira dica Windows Azure e Global Camp vai acontecer no dia 27 de abril que deu o Lucas a mão Lucas a mão está liderando isso vão acontecer em 12 cidades o mapa está desatualizado nós conseguimos mais duas daí vai acontecer 12 cidades do Brasil hands-on web etc com vários MVPs os MVPs vão estar juntos que são profissionais da Microsoft são profissionais de comunidade da Microsoft que suportam a gente em várias execuções o JP pode falar melhor aqui por mim eles vão estar executando o Global Camp esse evento de hoje é um kick-off de uma série de novidades que eu vou ver nos próximos 2 ou 3 meses relativos ao Windows Azure por exemplo o Global Camp é um desses com muitas novidades inclusive eventos de parceiros que vão acontecer no final desse mês por exemplo vai estar acontecendo uma série de eventos de azores de parceiros na região sul eu sei acho que oito eventos simultâneos que parceiros estão convidando clientes e trabalhando em cima então vai acontecer uma série de novidades então fica atento segunda dica bom importante lembrando do aspecto de segurança que eu falei anteriormente desculpa o celular não sei se eu falei a gente vai ter agora uma série de agendas que vão acontecer vai ter agora às 11h30 começa a entrar a palestra de outros participantes vão ter divididos aqui auditório 1 auditório 2 e auditório 3 e eu vou estar numa sala na mesa redonda do outro lado discutindo sobre o modelo de licenciamento se eu não me engano auditório 1 é produto auditório 2 é mais cenário auditório 3 é mais alguns aspectos da nossa sala tecnologia e mesa redonda então vocês podem escolher qual vocês vão ter preferência de trabalho como vocês vão discutir com isso bom quando começam essas coisas começo agora todo o trabalho que a gente está fazendo exatamente para vocês estarem aqui aproveitar conversar discutir com os palestrantes discutir com os próticos porque quanto mais informação vocês terem mais a gente tem cajado trabalhando vocês podem ver que a gente está aqui trazendo um grupo de gente tem pessoas de clientes tem pessoas de evento tem pessoas de comunidade pessoas da Microsoft todos trabalhando e empenhados eu só gostaria primeiramente de agradecer a todos pela presença o pessoal também online muito obrigado pela presença aos times envolvidos vendas EPE comunidades todos envolvidos pessoal de Facilities também que conseguiu criar condições para a gente estar aqui durante o dia e no mais muito obrigado Obrigado Aplausos